Olá, muito boa noite. A insegurança em decorrência da violência urbana. No debate de hoje nós vamos falar sobre a atuação da polícia no combate à violência, como se sentir mais seguro em meio a tantas notícias sobre confrontos entre envolvidos com o crime e a polícia, a ação policial em áreas dominadas por traficantes e como esse tema é discutido, é debatido, analisado dentro das universidades. Nós estamos recebendo neste programa o chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento da capital, o tenente-coronel Mohr e estamos recebendo também o advogado doutorando em políticas públicas do grupo de estudos sobre violência e cidadania da URGS, advogado Eduardo Pazinato. Este programa está sendo transmitido ao vivo pelo site da TVE e também pelo Facebook. E como sempre, enfatizamos aqui no começo do programa, você também é o nosso convidado, você participa pelo WhatsApp 984-516-352, este é o nosso número. E hoje que estamos fazendo um ano aqui, um ano não, um mês, quem der um ano, né? Mas um mês aqui deste espaço, exatamente há um mês atrás, nós começamos com esse espaço ao vivo aqui de debate, de análise dos temas aqui da nossa comunidade. Boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Queria começar com você sobre os principais desafios da área da segurança pública hoje, especialmente, é claro, da insegurança, da segurança que se quer nas cidades. Coronel, os principais desafios da Brigada Militar hoje? Boa noite aos telespectadores. Nós temos vários desafios, ardos desafios, e a Brigada Militar, através do Comando de Policiamento da Capital, em Porto Alegre, a gente tem desenvolvido uma série de atividades, no sentido de aumentar o policiamento, aumentar a visibilidade dos nossos policiais militares na rua, de forma a ter pontos de referência para as pessoas que estão circulando dentro da cidade. Dentro disso, nós formamos o Batalhão Avante, em que nós trouxemos policiais do interior do Estado até a formação dos novos soldados, agora em julho, e com isso nós temos um aumento de efetivo de 300 policiais militares em Porto Alegre, em que colocamos na cidade de forma a ter pontos de referência para as pessoas, e com isso já tivemos uma série de bons números e o agradecimento das pessoas por essa atividade. E uma estabilização e até um pouco de diminuição dos índices de ocorrências. Então, o nosso trabalho até a formação desses novos soldados, o desafio é tentar manter e diminuir esses índices de ocorrências em toda Porto Alegre. E com isso, agora no momento, com esse efetivo que vem do interior do Estado. É, eu te diria que a gente tem desafios de várias ordens. Se a gente compreender a segurança pública, até para facilitar para o telespectador, a gente poderia tomar a segurança pública como uma moeda. Uma parte dessa moeda, uma face da moeda, são os riscos reais de ocorrência de alguma forma de violência. E a outra face da moeda é a percepção social de insegurança. Então, a partir desses dois grandes desafios da área da segurança, o Brasil, não só o Rio Grande do Sul, muito menos só a capital do Estado, Porto Alegre, vivencia um desafio, eu diria, continental, da forma como lida, como controla e como previne a violência letal. Nós somos um país em que há mais de 60 mil mortes e violências por causa externa. Aí, excetuando os acidentes fatais no trânsito, me refiro mais especificamente à prática de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Nós temos um principal desafio, eu diria, na área da segurança hoje, é controlar e prevenir a violência letal. Um segundo desafio tem a ver com a percepção social de insegurança, que é a prática de crimes violentos. Muito especialmente os roubos, os roubos a pedestres, os roubos a residências, os roubos a estabelecimentos comerciais e os roubos de veículos, que podem levar, inclusive, ao cometimento de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então, esse é um segundo nível de desafio. Nós temos um desafio também com a prática, a produção e a difusão da violência doméstica intrafamiliar. Um elemento importante de superação de uma cultura patriarcal, machista, que é produtora e reprodutora de violência. E esses três desafios dialogam com desafios, eu diria, que são desafios estruturais, dialogam com desafios conjunturais, que já fazem parte, em alguma medida, do imaginário social e, mais ainda, da cultura das organizações de força. E aí vem a falta de efetivo. A brigada militar tem um efetivo, não só a brigada, a polícia civil no Rio Grande do Sul, inferior ao efetivo da década de 80, com um crescimento populacional muito maior e com aumento não só do número, do quantitativo de violências, mas da complexidade e da letalidade dessas violências. Então, é importante que nós coloquemos atenção nos desafios finalísticos, naqueles que estão relacionados com a prestação do serviço público de segurança e, ao mesmo tempo, com desafios conjunturais que têm a ver com a forma através da qual a gente vai poder superar essas questões. Uma parte é efetivo, outra parte é a ausência de uma política sobre drogas, a famigerada guerra às drogas é muito mais parte do problema do que da solução, a ausência de uma participação mais proativa dos municípios e aí um conjunto de outros elementos que a gente segue dialogando ao longo do programa. O senhor começou falando exatamente nessa questão do efetivo. Essa falta do efetivo ou essa reorganização que a Brigada está fazendo, como é que é sentida? As novas tecnologias, elas suprimem isso? O policiamento, basicamente, é efetivo. Sem efetivo, nós não conseguimos. Tem que ter policial na rua. Por exemplo, Nova Iorque diminuiu a criminalidade em Nova Iorque com um aumento de 45% do efetivo de policiais em Nova Iorque. Em Nova Iorque, muito se fala de estratégias e tecnologias, mas, na realidade, um dos motivos, isso estudado por economistas americanos, um dos grandes motivos foi o aumento de efetivo. Então, quem conhece Nova Iorque, quem viaja a Nova Iorque, vê a cada esquina e tem policiais. Então, é essencial isso. Nós até comprovamos, até na questão de homicídios, o aumento de efetivo do policiamento da capital inferia diretamente o número de homicídios em Porto Alegre. Então, quando nós diminuímos o efetivo, o homicídio aumenta, por arma de fogo. E, quando o aumento efetivo, esse número de homicídios diminui. Até este gráfico que nós fizemos lá no comando de policiais na capital foi um dos motivos dessa operação ter sido desencadeada pela Secretaria de Segurança e pela Brigada Militar. Sim, de trazer efetivo real. Isso. Porque, assim como tem a percepção do cidadão, também tem de quem pratica o crime. Que se ele pode se achar que tem a ideia, contar com a impunidade. É, mas há percepções que se dão de forma diversa. A percepção social do cidadão, que ao circular do seu trajeto ordinário da casa para o trabalho, do trabalho para a universidade, ele, quando ele se depara com as viaturas, ele, obviamente, se fosse entrevistado imediatamente após esse exercício cotidiano, ele teria uma avaliação bastante positiva do ponto de vista da sua sensação, que é um fator subjetivo. O que o coronel destaca, que me parece algo muito importante, é que, sem dúvida nenhuma, uma das variáveis necessárias para o controle e a prevenção da violência é um número razoável de efetivo policial e uma interface, uma integração cada vez maior com as demais agências. Quer dizer, a Brigada Militar vem fazendo um trabalho e a Secretaria de Segurança também, há cerca de duas semanas, lançaram um sistema integrado de segurança com os municípios, buscando justamente um trabalho no nível mais tático e operacional, não só ao nível estratégico da cúpula das instituições, mas buscando realizar um trabalho de proximidade envolvendo guarda municipal e Brigada Militar. Essa é uma medida importante, porque nós temos 26 municípios do Estado com mais de 3 mil guardas. Então, na medida em que nós podemos contar com esse efetivo, também compondo uma estratégia mais ampla de policiamento de proximidade, de policiamento comunitário, obviamente isso tem impacto na percepção de segurança. Em relação aos homicídios, aí é uma complexidade maior, além do efetivo policial preparado, capacitado, há necessidade do aprimoramento da investigação criminal, há necessidade da redução da circulação ilegal de armas, há necessidade de maior investimento em tecnologias de controle social, há necessidade de um repensar da atual política de drogas. Nós estamos muito, muito distantes disso, o senhor que faz essa consultoria, a questão de estratégia. Eu te diria o seguinte, hoje há um certo consenso, tanto entre pesquisadores quanto profissionais da área da segurança, que vivenciam essa realidade de uma maneira visceral, em relação ao diagnóstico. O grande desafio é a gente conseguir operacionalizar, a partir de um diagnóstico comum, estratégias de gestão integrada, mais efetivas e que efetivamente tornem o serviço público de segurança não só mais eficiente, mas mais efetivo e eficaz. Ou seja, fazendo o que precisa ser feito da melhor forma e tendo um atingimento desses resultados finalísticos que a gente apresentava como grandes desafios. Quer dizer, se a violência letal continua um problema, se os crimes violentos persistem e continuam sendo um desafio para o segmento da área da segurança, essa é bom, a gente tem muito a evoluir ainda, sem dúvida. Você concorda, Camila? Sim, concordo, mas eu acredito que nós temos dois problemas muito grandes. Um é a questão das drogas. Hoje em dia, por exemplo, a maioria dessas ocorrências graves e homicídios estão ligados à questão drogas. Então, geralmente, o tráfico e, sobretudo, o que saiu do debate, que é o usuário. O usuário saiu do debate. A gente não ouve mais falar sobre a questão do usuário. Quem alimenta o tráfico é o usuário. O dinheiro do tráfico vem do usuário. Então, na medida em que hoje a gente tem muito poucos, muitos poucos campanhas, até preventivas, sobre drogas, nós tivemos um aumento, inclusive, em números do IBGE, era um aumento de consumo de drogas no Brasil. E esse aumento do consumo de drogas no Brasil fecha com o aumento da violência, com o aumento de homicídios, com o aumento do tráfico. Então, esse é um assunto que tem que ser estudado e tem que ser trabalhado, não só pelas polícias, mas é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. E um segundo ponto também que eu considero grave é a questão da impunidade. Para o telespectador ter a ideia, o Comando de Policiamento da Capital, em março, nós prendemos, em flagrante delito, 402 pessoas, maiores de idade, 402 pessoas. Isso foi no mês de março. Hoje, nós fizemos o levantamento, dessas 402 pessoas, 201, 50%, já estão livres, já estão na rua. Já voltaram, provavelmente, muitos delas voltaram a cometer aqueles crimes pelos quais a gente até não chegou a esse nível de estudo. Mas, por exemplo, 47% das pessoas que foram presas por tráfico já estão na rua novamente. 95% dos homens que agrediram suas esposas, 95% já estão na rua, já foram presos, já estão soltos. Roubo, por exemplo, 24% dos presos em março, ou seja, um mês, já estão soltos. Isso é um mês só de tempo preso. Quer dizer, é muito pouco tempo. Então, é um número alarmante, quer dizer, 50%, ou seja, é tudo um retrabalho para a polícia. Quer dizer, esse rapaz cometeu o roubo, nós vamos ter que prender ele novamente. E muitos vão muitas e muitas vezes. E muitas vezes, tem muitos que a gente puxa a ficha do rapaz ali, o que era nos anos 90, um ou outro, até saía nos jornais. O cara tem uma lista imensa de crimes, hoje é uma coisa até natural. Então, esse é um problema também, que independe até da ação policial, depende de uma série de outros fatores, que tem que ser também levado em consideração. A gente já continua só um pouquinho, guarda um pouquinho, porque agora é hora do nosso intervalo, ele é um breve intervalo, e nós já voltamos. A violência urbana é assunto. Hoje, aqui no Debate TVE, nós estamos recebendo o chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento da capital, o Tenente Coronel Mohr, e estamos recebendo também o advogado Eduardo Pazinato, ele que é doutorando em políticas públicas do Grupo de Estudos sobre Violência e Cidadania da URGS, e também do Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma, em Santa Maria. O debate aqueceu aqui no intervalo, que eu queria que vocês trouxessem um pouco, começando com o doutor Eduardo, esses números que o senhor trata, que o senhor fala, a questão do tráfico e o tratamento que é dado pelas polícias. Eu acho que é uma excelente síntese do Coronel Mohr, no sentido de que a gente poderia traduzir esses grandes desafios a partir de dois elementos. Primeiro, como é que a gente lida com as drogas. Esse não é um debate unicamente das polícias, tampouco das universidades. Esse é um debate público. No meu sentido, e analisando as evidências científicas, o que a gente tem na trajetória da forma como o Brasil adotou o controle e as políticas de drogas, é uma ênfase na criminalização, no paradigma da proibição. De modo que o usuário problemático de drogas não tem uma rede de saúde pública de assistência. Muitos desses usuários pobres que ocupam funções menores na cadeia criminal do tráfico são muitas vezes presos e vão ser cooptados pelas facções criminais que dominam o sistema prisional. Falávamos do Central, o Central evidencia isso, quer dizer... O Central ou o filme. Na verdade, o Estado funciona como o headhunter das facções criminais. Ao não controlar o sistema prisional e esta política massiva de encarceramento, da criminalização, do tráfico e do pequeno traficante, muitas vezes do usuário, o usuário pobre, aquele que muitas vezes não tem uma defesa qualificada ou que padece de várias outras políticas públicas e como tal acaba sendo um dos usuários e clientes da própria Polícia Militar, da Brigada Militar, ele vai se envolver numa cadeia criminal em que ele vai sair de lá comprometido, inclusive, pela ausência do Estado nesse paradoxo de um Estado não controlar o próprio sistema prisional, comprometido com a prática de violências ao sair, entre elas os roubos, os homicídios, os roubos de veículos. Então, acho que há um elemento, e esse não é um elemento gaúcho, esse é um problema nacional, o Brasil está de costas para esse debate do ponto de vista internacional. O coronel falava da reincidência, e o senhor acha que esse tratamento dado às drogas... A reincidência é um efeito justamente dessa sistemática, quer dizer, nós temos 70% ou 80% daqueles que ingressam no sistema prisional, sobretudo no regime fechado, que voltam a reincidir. Voltam a reincidir por quê? Porque assumem compromissos, porque se vinculam a facções criminais para existir, para manter a sua subsistência dentro do sistema prisional, e vão cumprir funções nesse círculo vicioso da prática da violência, retomando a clientela da Brigada Militar, da Polícia Militar. E só para concluir, o outro elemento importante é a questão do encarceramento. Mostra como esse sistema de segurança é eficiente. Acho que isso até é um paradoxo para quem nos assiste. Mas como assim é eficiente se não resolve o problema? Ele não é efetivo, não é eficaz, mas é eficiente. Quer dizer, em 1994, nós tínhamos 143 mil pessoas presas no Brasil. Dados do EPEM, de 2015, em 637 mil pessoas. A população cresceu 25% e a massa carcerária 300%. Se o maior problema do Brasil é violência letal e crimes violentos, quem é que tem que estar preso? Aqueles que praticaram homicídios, latrocínios e crimes violentos. Esse segmento representa em torno de 11%. Os demais são pequenos traficantes, em geral usuários pobres, em torno de 25%, e aqueles que cometem pequenos roubos e furtos. Quer dizer, nós precisamos pensar na responsabilização, não é defesa da impunidade, mas outros modelos de controle social que sejam mais efetivos e eficazes. Tenente Coronel Márcio, concorda? Não concordo, eu acho que a gente tem que ser estudado isso, nós temos uma visão policial de tudo isso, só que nessa visão policial que a gente vê, é justamente esse retrabalho que nós temos que fazer como policiais. Quer dizer, o tempo todo nós vamos prendendo, prendemos o rapaz lá por ter pequeno traficante, mas daqui a pouco esse mesmo rapaz ele comete um roubo, ele vai aumentando os crimes em termos de gravidade, até chegar, de repente, até em alguns casos ao homicídio. Então, para nós, como policiais, o que a gente enxerga, e a gente enxerga nos números, é uma impunidade ao nosso, porque o rapaz comete um crime, comete um roubo, ele é preso em flagrante, e para prender em flagrante não é algo fácil. Quer dizer, nós temos que ter todo um efetivo, nós temos que atrás dessa pessoa, nós temos que, muitas vezes, até um confronto armado. Exato. E assusta um pouco esses confrontos até que estão aumentando, e estão aumentando, eu lhe pergunto até, porque a gente acompanha no Rio de Janeiro esses incêndios a ônibus, mas aqui também tem acontecido isso? Sim. E assusta isso? O senhor acha que tem aumentado muito? Obviamente, porque hoje nós temos ocorrências, por exemplo, onde há indivíduos armados, bem armados, com armas até superiores às nossas, né? Eu digo assim, a nossa sorte é que nós treinamos mais do que eles, né? Nós acertamos mais, porque nós treinamos mais, nós somos profissionais naquilo que nós fazemos. mas realmente é muito mais, hoje em dia está muito mais difícil e perigoso para um policial trabalhar do que há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás. Então, e nesses 10, 15 anos, várias políticas foram feitas, várias políticas foram feitas, e eu acredito que elas devam ser reanalisadas, né? Porque o que a gente está vendo não está dando certo. Nós estamos cada vez mais com problemas, assim, graves, né? Essas marginais, pequenos marginais que andam hoje são alguns até crianças. Exato. O que se nota muito, que se tem notado, especialmente aqui em Porto Alegre, aqui na capital, é a utilização até de equipamentos que se usam no Rio de Janeiro, que a gente via muito na televisão no Rio de Janeiro, a questão do helicóptero. Hoje um helicóptero sobrevoava muito aqui, iluminava essas regiões onde ocorre tráfico, né? Isso tem sido quase que diário. É, não, aí já é uma ação da Brigada Militar mesmo, né? No sentido de, nós estamos executando uma série de... Que efeitos têm essas ações? É, como teve, provavelmente, as pessoas que, o que o helicóptero está fazendo aqui? Então, na realidade, o trabalho com o batalhão de aviação da Brigada é justamente criar, né? Apoiar o policiamento que está no terreno, né? E criar também essa instabilidade no tráfico, né? As pessoas que estão... Então, na realidade, é uma operação nossa, né? De preventiva, né? A atuação do batalhão de aviação. É, eu acho... Outro ponto, acho que é importante, é essa percepção do coronel, que traduz muito o sentimento dos policiais, né? Dos operadores, o sistema de segurança pública e justiça criminal, ao final do dia, né? Eu tive a experiência de atuar como gestor público municipal, fui secretário de segurança pública e cidadania de Canoas e acompanhei, desde esse lugar, muitas operações, muitas atividades e, no final do dia, não raro compartilhava desse sentimento de estar enxugando gelo, né? Quer dizer, apesar de todo o esforço, e há um esforço muito grande desses homens e mulheres que superam várias adversidades, inclusive salariais, de condições de trabalho, para fazer o exercício da sua atividade cotidiana, né? Então, acho que o primeiro elemento que nos chama a atenção nessa fala é, bom, nós precisamos conjugar os investimentos públicos, a participação da sociedade civil organizada com políticas não somente policiais e de justiça. Não há dúvida que elas são necessárias, são fundamentais, mas não é justo atribuir aos policiais a responsabilidade por um problema que é muito mais complexo do que meramente as medidas... Então, o que se deve ter nesse minuto final? Nós temos um minutinho ainda. Nós precisamos conjugar prevenção, prevenção social da violência, quer dizer, como é que a gente disputa com o mercado ilegal da droga, do tráfico, este jovem de 12, 13, 14, 15 anos que vai ser selecionado pelo sistema penal e pelo próprio mercado da droga se não tiver política pública de prevenção. Como disputar esse jovem com políticas públicas de prevenção da violência? Isso é papel do município, é papel do Estado, é da União e de todas e todos nós como cidadãos e cidadãs. O governo do Estado tem um programa importante financiado pelo BID e pelo Estado do Rio Grande do Sul que são os Centros da Juventude. Seis centros estão sendo implantados nos seis principais territórios de Porto Alegre, Viamão e Alvorada em parceria com organizações não governamentais e que tem um papel importante para dinamizar essa gestão integrada de prevenção com ações de repressão qualificada, de controle, sobretudo a violência letal e dos crimes violentos. Você está encerrando. Eu concordo plenamente, eu acho que é exatamente isso. Às vezes as pessoas têm sempre uma ideia da polícia, né? É sempre a polícia que tem que resolver certos problemas e eu vejo que realmente alguns problemas estão muito mais profundos e necessitam não só do Estado, mas também da sociedade no todo, né? Para resolver. Tenente-Coronel Rodrigo Mó e Eduardo Pazinato, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Nós agradecemos, como sempre, é claro, a sua audiência e o debate TVE volta amanhã às oito e meia em ponto. A seguir tem o TVE Repórter. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto